A danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra ficar em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra ficar em cima do pai A novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai Somix Studio, gravando a galera Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra ficar em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra ficar em cima do pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica